Ô, Valdir, bom dia pra você, obrigado pela sua participação. Você usava essa égua pro trabalho, pra passeio? Conta pra gente. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Record TV. Então, essa égua eu usava mais pra lazer, entendeu? Às vezes quando tinha uma cavalgada, a gente ia nela, passear, a gente gosta, né? Cria porque gosta. E essa égua estava aqui nesse lugar que vocês estão vendo aqui. E foram levadas ontem, né? 5h40 da manhã, um cidadão veio aqui, pegou ela e saiu levando até certo lugar, que não tem mais paradelo, entendeu? E levou essa égua. Aí eu estou aqui pedindo a todos que estão me ouvindo neste momento, né? Os ouvintes da TV Record, que se caso tiver notícia dessa égua, entrar em contato comigo, entrar em contato com a TV Record, certo? É uma égua registrada, ela é chipada, ela tem um detalhe no lado esquerdo dela, que é a numeração número 2. E do lado direito ela tem o símbolo do Mangalarga Machador, uma ferradura. É uma égua preta, muito grande, está no meu nome. Então, assim, eu peço a todos os policiais que estão me ouvindo agora, né? Os companheiros que gostam de animais aí, que vê essa égua circulando em algum lugar, em alguma chácara. Trazer informações para o 190 ou para mim mesmo, que está ligando para mim, meu telefone, eu gostaria que fosse divulgado aí na frente da TV, para que os ouvintes vejam, né? Pode falar, pode falar, Valdir. E eu gostaria que o pessoal, então, eu gostaria que o pessoal me ajudasse muito. Eu creio que essa égua não está aqui em Anápolis, já foi levada para alguma cidade perto aqui, ou para alguma chácara, entendeu? Meu telefone é o 99328-2090. Meu nome é Valdir e é uma égua preta. Então, assim, eu peço a todos os ouvintes neste momento agora, você viu alguém circulando com essa égua, engaiolada, passou a algum lugar ou vendendo? Essa égua tem dono, é uma égua registrada. Eu creio que é questão de tempo, né? A polícia vai achar ela, nós vamos achar ela. Ok, Marcelo, pode falar. Inclusive, a gente está divulgando a foto também do animal, tá? Se você tem alguma informação, entra em contato com a polícia ou com o Valdir, o telefone dele está aí na tela. Pergunta que eu te faço é, registrou a ocorrência na delegacia, você chegou a dizer que ela é chipada também. O que significa um animal ser chipado, né? Que tipo de chip é esse? Não daria para rastrear, por exemplo? Não, para rastrear não, Marcelo, porque esse chip aí é só para identificação, que a égua é minha, está no meu nome, é um animal legalizado, entendeu? Agora, não é assim para rastrear, é um chip só para identificação do proprietário mesmo, entendeu? Quem é o dono, tal, contato, telefone, meus dados pessoais. Mas eu fiz a ocorrência, sim, foi a primeira coisa que eu fiz, foi a ocorrência. Estou com a ocorrência, eu tenho o registro dela, deixei o axérico do registro lá na delegacia. Então, assim, eu fiz o procedimento certo. Agora, é só contar com a população, né, para informar aonde que viu essa égua, aonde que ela está, que mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar ela. Vou ter certeza que a gente vai encontrar, viu, Marcelo? Qual que é o setor aí, Valdir, em Anápolis, qual que é o setor? Sim, é aqui perto do cemitério Parque, aqui em Anápolis, aqui na Avenida Lídia de Souza Fernandes, próximo ao cemitério Parque de Anápolis. Ela estava aqui nessa área que foi mostrado aqui, ela estava aqui provisória, entendeu? Ela ia ficar aqui só para eu levar para enxertar de um garanhão lá em Panalmira. Aí, nesse intervalo aí, eles levaram ela, sabe? Então, ela estava aqui provisória, ela não ia ficar aqui nesse lugar. Eu tenho um comércio aqui pertinho, próximo, e eu ficava procurando. Mas eles vieram aqui ontem, 5h40 da manhã, e levaram esse animal meu, entendeu? É, vamos sustentar aí, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar esse animal, animal de estimação, porque para lazer, passeando, participando de Cavalgadas. Obrigado, viu, Valdir, pela sua participação. Obrigado também ao Adiel Fábio, nosso negrafista, que está lá com o Valdir, direto de Anápolis.